A gente continua falando de vacinação e agora a gente vai para o nosso giro da vacina. Você sabe que a gente está fazendo aqui, né? Aquele giro, dando aquela informação também para saber como anda a imunização nos municípios do interior de Alagoas. Hoje nós vamos até a cidade de Teotônio Vilela, a 105 quilômetros de Maceió. A gente vai conversar pela internet com a Isabelle Pereira. Ela é secretária de saúde da cidade de Teotônio Vilela. Boa noite, secretária. Bem-vinda aqui ao Cidade. Quem pode se vacinar hoje aí em Teotônio? Boa noite, Edson. Boa noite a todos. Quero primeiramente parabenizar a TV Pajussara por conceder esses passos a nós, secretários de saúde, para que a gente possa passar informações pertinentes do nosso município para a nossa população. Aqui em Teotônio Vilela, nós estamos vacinando pessoas com 38 anos e também já estando hipoérperas a partir de 18 anos sem comorbidades. Vocês estão conseguindo ter esse atendimento rápido? As pessoas estão atendendo, na verdade, esse chamado e indo se vacinar ou está tendo um atraso um pouquinho maior, secretária? Ao longo desses últimos meses, a adesão está maior. Então, há uma necessidade ainda sempre de mobilizarmos a nossa população, sensibilizarmos, orientarmos para que cada vez mais aumente essa adesão. Sabemos já a importância da vacinação e precisamos que a nossa população esteja sempre emanada com esses mesmos propostos. Nós sabemos que a campanha vacinal é muito necessária para salvar vidas e nós já estamos sentindo o reflexo dessa vacinação também nas taxas de ocupação do nosso hospital. Ano passado, nós já chegamos a ocupar os leitos voltados à Covid em 100%. E esse ano, quando nós estamos avançando na campanha vacinal, a taxa média é de 18% de ocupação. Pois é, e esse é um número fundamental, né, secretária, que vale a gente reforçar. Quer dizer, até mesmo para aquelas pessoas que ainda duvidam da eficácia das vacinas. Os números mostram, quando a população está mais vacinada, adoece menos. Vai deixar de adoecer? Não, porque nenhuma vacina, nenhuma vacina evita você de pegar a Covid. Tem 100% de eficácia. Nenhuma. Pode, com certeza, ter casos mais leves, né, secretária? Por isso que é tão importante a população tomar a vacina que está disponível e ajudar na comunidade como um todo, porque não adianta só algumas pessoas tomarem. É preciso que uma quantidade maior de pessoas tomem, né? Isso mesmo. E continuar com as medidas de prevenção, né? Sempre utilizando máscara, mantendo o distanciamento, reforçando a questão da higienização das mãos. E vocês também nos trazem boas notícias. Mais vacinas chegam no estado de Alagoas e precisamos delas, né, para que nós possamos avançar a nossa campanha vacinal aqui no nosso município. Perfeito. E em relação à segunda dose, vocês também estão fazendo algum tipo de busca ativa? As pessoas estão seguindo direitinho, né, os prazos ou tem que dar aquela lembrada, secretária? Nós lembramos. E o papel importante dos agentes de saúde, mais uma vez, nessa campanha, né? Os nossos agentes de saúde sempre estão ligando, mandando mensagem. E também nós temos uma equipe que faz busca ativa nos nossos domicílios. Então, a importância de sempre estar frisando que, para ser imunizada a nossa população, a gente precisa também que seja concluído esse calendário vacinal. Estamos aqui com quase 10% de segunda dose aplicada na nossa população e precisamos que a nossa população sempre esteja atenta aos prazos. Mas nós, município, municípios, nós sempre estamos traçando estratégias para que a gente possa, no prazo certo, no prazo ideal, que a nossa população seja imunizada. Perfeito. Secretária, muito obrigado pela sua participação. Bom trabalho aí em Teotono Vilela. E que mais pessoas da cidade, também da zona rural, possam tomar as doses aí da esperança, não é? Estamos aqui para isso. Muito obrigada. Obrigada.